Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, que bom ter você aqui, filho, amado, filha, querida, bom contar com a sua presença, com a sua sintonia, com a sua participação, tá certo? Olha só, hoje quarta-feira, 12 de janeiro, eu quero já convidar você que é novo, nova no canal, inscreva-se agora aqui no canal, custa nada, rapidinho você se inscreve, você me ajuda a evangelizar, tá bom? Olha, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar, tá certo? Olha só, o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou a sua mão, ajudou a levantar-se, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa, Jesus curou muitas doenças de diversas pessoas e expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim e andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pesa bem, filho ou filha, esse evangelho é muito bonito. Começa com Jesus curando a sogra de Pedro, que estava de cama com febre, né? E ela se levantou e começou a servi-los. Depois ele curou os doentes e aqueles possuídos pelo demônio. Depois a cidade inteira se reuniu na frente da casa. E ele curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou os demônios. Depois de madrugada, ele foi rezar. Depois, quando o procuravam, ele disse, eu não posso me prender, eu tenho que ir a outras aldeias da redondeza pregar. Olha só o itinerário da vida de Jesus. Ele era um homem profundamente orante. E era um homem profundamente trabalhador, um evangelizador, não se cansava. Mas ele era um homem também sensato. Ele não se deixava prender, aprisionar por pessoas, por situações, apegar, né? Ele incansavelmente curava, libertava, pregava. Mas a força de Jesus vinha da sua intimidade com Deus, da sua vida de oração. Gente, a vida de oração nos dá uma eficácia que nós não conquistaríamos de outros modos. A vida de oração nos dá uma fortaleza, uma eficácia que nós não conquistaríamos de outros modos. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos todo dia o nosso momento de oração, nós temos mais sabedoria para lidar com as situações, para perceber as armadilhas, para desvendar as armadilhas, para nos posicionar diante delas. Quando nós rezamos mais, temos o nosso momento todo dia de intimidade com Deus, nós temos mais sensatez e nós temos mais força para trabalhar, para fazer a obra de Deus acontecer, para fazer o nosso trabalho acontecer. Tem gente que acha que rezar é perder tempo. Santa Catarina de Gênova dizia que o tempo mais bem empregado de toda a vida dela é o tempo que ela passou em adoração diante do Santíssimo, porque lá vieram todas as graças para a vida dela. Às vezes coisas que você não consegue resolver, que você está tentando dias resolver, meses, se você parar e rezar mais, você vai resolver em horas, porque você vai ter eficácia espiritual, você vai ter visão espiritual, você vai ter sabedoria espiritual e a bênção de Deus abrindo os caminhos para você. Seja esperto, seja sábio, se refugie em Deus todos os dias na oração pessoal. Separe o seu dia, tempo para isso. Rezando o texto, lendo a Bíblia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, não sai desse vídeo sem deixar o seu comentário. Comenta aqui, nem que sejam três palavrinhas, o que você entendeu desse Evangelho, o que Deus falou com você nessa reflexão. Escreve aqui, isso é muitíssimo importante para te fazer internalizar essa palavra, sabe? Escreve aqui uma linha, não custa nada, você vai ver como vai te fazer bem. E também deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, os nomes das pessoas pelas quais você quer que eu reze, que eu vou rezar com muito gosto. Ótimo dia para você!